Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, assim como estás diante do Pai Vem, toda língua confessará o Senhor Todos os velhos se dobrarão Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá Toda língua confessará o Senhor Todos os velhos se dobrarão Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, assim como estás diante do Pai Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem